Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Onde está nosso bilhos? Ei, ei, solta lá pela cidade! Baixa lá pela sua mãe dele! Olha, olha! Atenção! Vai! Não deixa ele! Não deixa ele! Vai para o bloco! Vai para o bloco! Vai para o bloco! Pegou! Pegou! Fim para! Pode abrir o lado direito, o lado esquerdo! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Abre a perna! Abre a perna! Abre a perna! Chacoalha! Chacoalha! Abre a perna! 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 De novo! De novo! Cinco minutos, Toreia! Cinco minutos! Bora, bora, bora! Passa a labela por cima do braço dele! Isso! Puxa o braço dele cruzado! Afuna para abrir! Fala pra abrir! Defina prática! Para cuidar do mal que o comprende. Calma nossa! Calma sua, bora! Aí! Calma! Calma com a jego praia! Calma para o direito! Atenção ao revés da rua Marcos! Aqui no São Paulo, o Santos Alvarez Cantana, aqui no César Maneiro, que é o meu parceria na imprensão. 3 minutos. Ele vai querer a nossa pressão agora. Ele vai fazer duas vezes. Vou fazer um apetão aí, ó. Mais de novo. Mais de novo. 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Isso. A vencer foi começando. Acho que o Nego vai perder os pesadíssimos. Então, o Nego vai ser agitado. O primeiro é o Nego. Se olhar para o que o Júlio mostra, o que você é, ele vai ver. Pega a meia aí, ó. Isso. Pega a meia para ganhar vontade, Júlio. Não deixe oratar. Isso. Vai, vem, vem. Isso. Vai, vai. Para as pessoas neles. Vai indo também. Vai entrar. Não deixe da meia. Não deixe da meia. Não precisa ver! Não precisa ver! Ei! Agora! Foi essa mão! Vamos ver o Nascismo! Vamos lá! Vamos ver o Nascismo! Vamos ver o Nascismo! Vamos ver que ele rodar! Puxa o pé! Puxa o pé! Vamos ver! 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 Olha! É só voltar a posição! Roda! Roda! Vai, Camalhota! Fica pela vontade! Fica pela vontade! Fica pela vontade! Fica pela vontade! Tem dois minutos pra virar ele! Vai virar! Boa! Sobe! Sobe! Não sai! Fugiu! 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 Vai! Isso! Dois minutos falta! Dois minutos! Ele tá difícil! É bom agora! Vamos pra dentro! Tem que chelar certo direito! Tem que chelar direito! Tem que chelar direito! Tem que chelar direito! Tem que chelar direito! Atenção na perna, hein! Atenção na perna! Tem que chelar na perna de novo! Tem que chelar na perna! Campeão, Campeão, Campeão e Campeão Campeão e Campeão Campeão e Campeão, Campeão e Campeão Começou! Goi na barriga! Vai na barriga! Aí! Goi no braço! Ei! 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 Seguir! Ei! Ei! E aí! Uuuu! 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 Que peraí, pô! Que inteligência, Pé. A canção é da Júlio Brasília, da equipe que me convite. Tentar o cenário agradecimento. Última chamada. Na verdade, primeiro quarto. Vai, cara! Pode, pode, pode! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Meu posso lá, né, meu? Vem te brindar! Legenda Adriana Zanotto